Seguinte, galerinha, meu nome é Gilles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dessa vez. Estou aqui com a Multi. Com quem? Você é a pessoa mais legal dos todos, né? Com a Multi. Eu mesmo. Estamos aqui num super tabuleiro gigante. E é o seguinte, a gente vai apostar uma corrida aqui, hein, Multi? Ah, é? É, e eu vou ganhar. Não. Seguinte, se vocês querem que eu traga mais vídeos com a Multi aqui, tem que deixar muito like nesse vídeo. Então já deixa o like aí embaixo. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder mais nenhum vídeo. Vai, por favor, deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? E também comenta aí quem vocês acham que vai vencer aqui, quem vocês acham que vai chegar no final do tabuleiro primeiro. Aí você comenta assim, a Júlia. Né, Multi? Ah, legal, legal. Sim, Júlia. Seguinte, também queria mandar um salve pra três pessoas. Então um salve pro Júlia e o Otávio. Um salve também pra Pereira Salles e um salve pra Giovana Gerona, que me seguiram lá no Instagram. Giovana é minha xerá. Giovana, então um salve. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá no Instagram também. Então corre que o link tá na descrição. Me segue lá. Lembrando que também é esse aqui embaixo na minha facecam. Então vamos lá, vamos começar, porque olha só, já temos um dado aqui do lado, praticamente, um dado que está no meu celular. e a gente vai começar assim. Tá gravando o microfone de celular, Jibim? Aham, tá sim, relaxa muito. Então vai. Ó, seguinte, quem que vai começar? Eu começo, eu começo, eu começo, eu começo, eu começo. Falei primeiro, falei primeiro. Falei primeiro, do mesmo jeito. Então tá, número seis, pode não dar seis. Um, dois... Sério que foi seis? Um, três, quatro, cinco, seis. Ah. Ó, parei de verde. Um, dois, três, quatro, cinco... Ah, tá certo. Tá, minha vez. Não, eu tenho que contar. Minha vez, minha vez. Vai, your turn. Um. Ó, oito. Meu Deus, não, tá zoando. Como que o dado tem oito? Não, são dois dados. Ah, legal. Um, dois, três... Mano, é o preto, velho. Mentira. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá, seguinte, eu não expliquei, mas o preto vai ser... É que a gente tem que ficar uma rodada sem jogar. Então eu vou ficar uma rodada sem jogar, então a multa vai jogar duas vezes. Ah, joga duas vezes. E eu que vou ganhar esse jogo. Tudo bem, Mute. Tudo bem. Então, número três pra você. Um... Três? Droga, é aqui na frente. Como assim três? Por que só três? Porque veio dois e um, Mute. Nossa, senhora, que horror. Nossa, sossega aí, meu. Vai. Tá, qual é o número? Agora veio sete. Vai. Ah, droga. Sete? É. Uno, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Verde de novo. Tá, agora eu posso jogar. Então veio seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, não tô tão atrás. Pediu ser pior. É, não. Não tô tão atrás mesmo. Vai, Mute. Número cinco. Ai, ufa. Nossa, por pouco. Um, dois, tchauzinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Nossa. A gente trocou aqui de posição, né? Foi por muito pouco, cara. Eu não tô acreditando. Tá. Então vai, Mute. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Foi. Tá, minha vez. Verzinho, verzinho. Ó. Ai, sete. Droga, quase vi um nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Mas você não falou que quase ganhou nove? Ah, não. É sete, né? Ô, tira o cavalinho da chupa, minha querida. É, eu falei sete. Viajei. Tá aqui, é aqui. Tá certo. É aqui, então. Seguinte, Mute. My turn. Seguinte. O pessoal tem que comentar a imagem pra quem eles estão torcendo, né? Ah, pra o verde, pra mim. Comenta aí se vocês estão no time da Mute ou se vocês estão no time da Júlia. Comenta aí embaixo, tá bom? Sabe, eu vou dar um motivo pra eles votarem em mim. Ah, é. Vai dar motivo. Um óculos legal. Não gostei desse óculos. Nossa. Não gostei desse óculos. Tô brincando. Gente, comenta aí que é bem importante. Se você não deixa o like ainda, deixa o like que é bem importante também. Então, ah, número sete pra você, Mute. Ah, não. O que é isso? Fale a tarefa. Um, dois, três, quatro, tchau, cinco, seis, sete. Então vai. Vamos ver? Seis pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, e sai fora, Tibinho. Oh. Invasão de privacidade. Então vai, tá disputado esse negócio. Dois pra você, Mute. Ah, velho. Um e um, é sério que foi isso? Agora pra mim, sabe? Veio onze. Ah, não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e oito. Ah, legal, legal. Top, hein? Parabéns. Sai, sua vez. Nossa, veio onze pra você também. Mentira. Tá suando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tchau, nove, dez e oito. Nossa, eu não falei muito. Adorei, velho. Ah, pra mim, pra mim veio dez. Nossa, um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não, meu Deus. Seis, sete, oito, nove, dez. Quase. Quase, vai. Nossa, você te bem respira, hein? Foi por pouco essa, hein? Caraca. É só a inversa ter o like do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Que sorte, mano. Ah, não. Onze. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, tchau, dez e onze. Ah, não. Sabe o que eu acho? Vai ficar mais emocionante? Ah, não. Lá vem, cria a regra. Na verdade, a gente tem que jogar mais uma vez, né? Porque aí vai ficar certinho o número de vezes que a gente jogou. E aí, depois a gente pode trocar pra um dado menor. O que você acha? Pode ser, pode ser. Então vai. Mas você entendeu, né? Por que eu tenho que jogar agora e depois mudar, né? Sim, sim, sim. Tá, vai. Então vai. Meu Deus, veio doze. Não, impossível. Não, porque eu vou parar lá no preto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nove, dez, onze, doze. Ah! Tá, vamos tirar um dado. Se ferrou! Ferrei mesmo. Vai, Muti. Número cinco pra você. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais uma. Vai, de novo. Número dois. Um, dois. Não me passou, vai. Não passei, mas não me fico preto. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vai, minha vez. Vai, Muti. Número um. Pelo menos eu vou e não morar com ele. Agora tá emocionante o negócio aqui com um dado só. É, então. Vai devagar. Ó, quatro de novo. Um, dois, três, quatro. Agora, número quatro. Um, dois, três, quatro. Tá. Caraca, o Dália tá viciado, velho. Três. Um, dois, três. Tá, e agora eu? Ai, número três também. Ai, um, dois, três. Caramba. Vai. Um agora. Agora é seis pra mim. Putz, não. Mentira, velho. Mano, eu vou parar no preto de novo, velho. Dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mano, não é possível uma coisa dessas. Não é possível. Tu parou em todos os pretos, velho. Eu parei em todos, velho. Eu parei três vezes, mano, no três. Nossa, é muito azar. É muito azar. É muito azar. Vai, vai, vai. Pode jogar o dado agora. Vai, vai, vai. Cinco pra você. Vai, vai, vai. Oi, quanto? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pera, não. Me perdi. Calma, calma. Tá certo, é no rosa lá na frente. Um, dois, três, quatro, cinco. Isso. Então vai, agora é sua vez de novo. Ai, seis, seis, seis. Não, seis não. Cinco de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Caraca, que sorte, mano. Tá, agora eu preciso ganhar. Não, 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 não. Eu preciso ganhar agora. Meu Deus. Cinco não, cinco não. Não. Boa, boa, boa. Minha vez agora, minha vez agora. Não, não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Qual é? Cinco. Um, e dois, e três, e quatro, e cinco. Meu Deus, ainda dá pra eu ganhar. Ufa. Ai, não. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Ai, não. Catrieto. Mano, é sério isso? Ai, eu não quero mais brincar. Eu não quero mais brincar. Consegui. Como é possível isso? Mano, foi por muito pouco. Aquela hora tu pegou... Não, é. Mesmo se tu tivesse seis, tu ia parar aqui, né? É, então. Nossa, que... Meu Deus do céu. Que porcaria, velho. Mas pelo menos eu peguei um preto. Nossa, tu conseguiu pegar todos os pretos Eu consegui pegar todos os pretos E ganhar ainda Tu teve muita sorte, mano Eu peguei 3 vezes, eu peguei lá na frente Depois peguei aqui, mas eu resumei Galera, parabéns de mim Se vocês gostaram do vídeo E não deixaram o like até aqui Deixa o like que é bem importante Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações Me segue lá no Instagram E se inscreve no canal da Muti que vai estar na descrição Corre lá e se inscreve no canal Então é isso, muito obrigada a todo mundo que assistiu Dá tchau aí, Muti Falou, pessoal, eu perdi, mas vai ter volta Valeu, falou e tchau Tchau, tchau, tchau